Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu preparei aqui um menu excelente, um menu show de bola aqui pra vocês. A nova responsividade permite você criar coisas incríveis aqui no Bubble, tá? E eu vou te mostrar nesse vídeo como criar um menu slide bem fluido, bem bonito, bem bacana aí pra sua aplicação, tá? E com a nova responsabilidade a página se adequa a todos os elementos na sua aplicação e ficou show de bola, tá? Ficou muito bom mesmo. Então se você não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve aí no canal porque toda semana eu trago no mínimo aí dois vídeos por semana, tá? Eu tô trazendo, se não acontecer algo fora da curva aí, eu sempre trago aqui vídeo pra você duas vezes por semana sobre como desenvolver aplicações web sem digitar nenhuma linha de código. Como exemplo, esse menu que a gente vai desenvolver aqui, você não precisa usar código nenhum, somente arrastando elementos na tela e criando alguns gatilhos aí de raciocínio, lógico, encaixar algumas coisas, alguns gatilhos pra fazer a coisa acontecer, tá? Se você quiser se aprofundar um pouco mais no Bubble, tem um link aí na descrição do meu curso, tá? O curso do Mundo No Code. Lá tem várias aulas do básico ao avançado pra você tirar a sua ideia do papel. Então vamos lá, sem enrolação, vamos lá, vamos pro vídeo, vamos começar. Bem galera, nosso vídeo, o nosso menu é esse aqui que eu tô fazendo, tá? Veja que ele tá aqui normal assim ainda, tá? Quando a gente clicar, clicar não, arrastar o mouse, veja que a mágica acontece. Então esse é o nosso menu, tá bem bacana, bem massa aqui, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer isso aqui, tá? Presta bem atenção, senta aí, fica confortável, pega uma pipoquinha, pega um cafezinho, uma água, tá? Que a gente vai fazer esse menu aqui, um passo a passo pra você. Vamos lá, deixa eu agitar um pouco a câmera aqui, aí, beleza. Vamos lá galera. Bem, lembrando que isso aqui é tudo a nova responsividade, tá? Então, eu criei aqui a nossa página, essa é uma página normal e da nova responsividade, lógico. E o container dela é do tipo linha, tá? Eu coloquei como linha aqui, no container dela. A gente precisa de algumas coisas pra criar esse menu aqui. Ele tá na metade aqui, tá? Então, eu vou mostrar como eu cheguei até aqui e a partir daqui a gente vai finalizar ele, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter aqui, tá? Você não pode faltar esse plugin aqui, mouse e keyboard interactions, tá? Ele é do Bubble mesmo, tá? Então, você vem aqui na aba plugins, procura ele aí, você bota aí mouse. Aqui, ó, mouse e keyboard interactions, tá? Instala ele aí, deixa ele aí tranquilo e vamos pra construção. Aqui, no nosso, na nossa página, tá? Que é do tipo linha, lembrando, eu criei dois grupos, tá? Esse é um grupo, que eu bota, é o grupo menu, tá? Um grupo menu aqui. E ele é do tipo coluna, tá? Eu coloquei ele com fixo, tá? Eu coloquei ele do tamanho aqui fixo, 60 pixels. Marca essa caixinha aqui, 60 pixels, tá? Eu deixei ele com 60 pixels. Por que 60 pixels? Porque esse ícone aqui, eu coloquei ele com 40, tá? E, então, eu quero 10, 10 de padding aqui, em cada, cada borda pra ele ficar certinho assim, tá? Então, ó, aqui, no nosso grupo menu, eu coloquei um pad aqui, na esquerda, ou, um pad na esquerda e um pad na direita de 10, tá? E, aqui a gente tem uma margem de 10 também aqui. Coloquei a margem, tanto faz a margem como o pad aqui. Se a gente tirar aqui, ele vai lá pra cima, tá vendo? Aqui é o, em relação à página. Vou colocar 10 aqui novamente. Se a gente colocar aqui 10 aqui também, ele vai diminuir aqui, tá? Eu não quero isso aqui. Deixa aqui. Beleza, fica certinho assim, tá vendo? Esse aqui é um ícone, tá? Esse ícone eu peguei da biblioteca do Ionic Icone, que é outro plugin também que você precisa instalar aí. Que é esse aqui, ó, Ionic Elements. Você vem em plugins novamente, instala esse aqui, ó, Ionic Elements. Beleza. Vamos lá agora. Aqui abaixo, eu coloquei um grupo. Um grupo com ícone e um texto, tá? Esse grupo eu dei um espaçamento aqui de 40. Beleza. E vamos agora para as nossas condicionais e ações, tá? O que que eu quero? Eu quero que quando eu passar o mouse sobre esse ícone aqui, ele abra minhas opções de menu. Então, vamos ver como é que isso acontece. Quando eu dou um hover aqui, ele abre o meu menu todo, tá? E aqui a gente vai criar as novas interações. Mas quando eu saio daqui, ele tem que diminuir. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos lá. Primeira coisa, você vai vir aqui no Workflow. Vai vir, eu criei aqui na nossa página. Eu criei aqui no Spectre. Eu criei aqui, ó, expandir, que é do tipo texto, tá? Expandir, que é do tipo texto. Beleza. E agora, podia ser texto e podia ser Yes ou No, tá? Eu botei texto inicialmente, mas pode ser Yes ou No, vai ficar mais fácil Yes ou No. Beleza. E agora, você vem aqui na ação. E você vai procurar aqui, ó, em elementos. Aí, vai estar aqui, ó. Quando um elemento sofrer um hover, tá? Você vai clicar nele aí. Quando um elemento sofrer um hover. Você vai escolher o elemento. Qual é o elemento? Eu já tenho criado aqui, né? Cadê? Aqui. Quando, que é esse nosso ícone aqui de menu, tá? Quando esse ícone menu sofreu hover, ó. E eu vou setar o state. Aquele custom state que a gente criou ali. Menu, slide, expandir, para sim. Tá? Eu vou dizer que sim. É para expandir. E. Quando o nosso, quando o mouse não estiver dando hover nesse grupo. Eu quero que ele recue. Que é o que acontece aqui. Veja bem. Quando eu dou hover nesse botão, ele setou para yes. Tranquilo. Ele está aí, ó. Ele está, o state está como yes. Mas, como é que a gente faz para recuar agora? A gente tem que dizer, ou deixar vazio, ou dizer que não. E quando é que acontece? Quando a gente dá hover nesse grupo aqui. Tá? Ou, não está tendo hover nesse grupo. Então, a gente tem uma nova ação aqui. Você vem aqui, ó. Quando o grupo parar de sofrer hover. Tem essa mesma ação aqui, ó. Você vem aqui, ó. Elementos. Quando o elemento parar de sofrer hover. Que é esse aqui. A gente set o state. Expandir para vazio. Tá? Você deixa ele vazio. Mas, lembrando. Que é nesse grupo todo, tá? No grupo menu. A gente não quer só nesse botão. Porque se for só nesse botão aqui. Quando eu soltasse aqui. Não ia ter como é que eu clicar nas opções. Né? Então, é nesse. Nesse grupo menu aqui. Beleza? Ações criadas. A gente já consegue exibir. E ocultar. Tá? Agora a gente precisa criar as nossas condicionais. Tá? A gente vem aqui no grupo. Nosso grupinho aqui. Ele tem uma condicional aqui. Ó. Quando o menu slide. Expandir for sim. Aí a largura dele vai para 260. Que é isso que eu criei. Esse tamanho aqui. Por isso que ele vem até aqui. Ele está indo para 260. Tá? E como é que a gente cria. Essa. Essa fluidez aqui, né? Como é que a gente faz para ficar fluido assim. Bem. Vamos lá. A gente vem aqui em aparência. E aqui embaixo. Cadê? 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 Expandir. Layout. Aqui em transição. Transições mesmo. Cadê a transição? Aqui. Está aqui. Você vai vir aqui. Selecionar uma nova transição. Você vai escolher aqui. Eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui. Com um easy. De 500. Tá? E qual é a transição? With. Que é a largura. Tá? Ela vai estar aqui. Você procura aqui. Que tem várias. Várias transições. A gente vai usar a de largura. Tá? With. É só você colocar aqui. 500. Quanto maior o tempo. Mais demorado fica a animação. Tá? Se eu mudar aqui. Para 1000. Vamos ver como é que fica. Veja. Ó. Bem lento. Né? Fica até bonito. Vou até deixar. Mas está muito lento. Seria uns 600. 700. Acho que está bom. Beleza. Mudei ali. Agora aqui eu criei um grupo. Do tipo linha. Tá? Opa. Aqui. 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 É um grupo do tipo linha. Grupo F. Eu vou colocar o mínimo dele aqui. De 150. E o máximo de 240. Porque tem 10 aqui. De padding. No grupo. Na direita. Na direita. E na esquerda. E ele é 260. Então. 10 a menos. Beleza. Nosso grupo aqui também. Esse. Esse texto. Ele vai ficar invisível. Tá? O texto fica invisível aqui. E a gente coloca o condicional. Quando o menu expandir for sim. Ele fica visível. Tá? Beleza. E agora eu vou apagar isso aqui. Porque a gente. Eu vou criar algumas novas condicionais aqui. E a gente só sai copiando. Que fica mais fácil. Tá? Então. Vamos lá. Eu tenho um condicional nesse grupo. Quando o grupo. Sofreu um hover. E o menu slide. For expandir. Que é o nosso custom state. Quando ele tiver expandido. Eu quero mudar o background. Tá? Do. Do fundo desse grupo. E eu vou mudar. E eu preciso desse mesmo. Dessa mesma ação aqui. Vou copiar esse. Esse condicional. Colocar aqui no texto. Quando ele sofreu o hover. E o menu for expandir for sim. Eu vou mudar o background dele. E vou colocar a cor. A gente vai colocar essa mesma cor. Que eu já coloquei nesse. Aqui no ícone. Tá? Quando o ícone sofreu o hover. E. O expandir. Tiver vazio. Quando ele tiver vazio. Quando é isso? Quando ele tiver recuado. Ele tá vazio. Ele tá recuado. Então ó. Quando ele tiver vazio. Ele vai ficar branquinho assim. Tá? Ele não vai exibir. O texto. E no texto. A gente vai colocar. Quando ele sofreu o hover. E o expandir for sim. Quando ele tiver expandido. Aí você altera. O do texto. Então. O background. Vai ficar branco. E. A gente vai colocar aqui um. Na verdade. Não vai ser no texto. Né galera? Pera aí. Deixa eu remover isso aqui. Não é no texto. A gente vai colocar no grupo. Tá? No grupo. Quando o grupo sofreu o hover. E o menu slide for expandir. A gente muda. O. Background do grupo. Beleza. No texto. A gente vai só. Alterar aqui. A cor. Da fonte. Tá? Aqui ó. Vamos vir aqui. Fonte color. Para. Deixa eu ver se eu já tenho essa cor aqui. Pronto. Aquele azulzinho ali. Vamos ver isso aqui. Ó. Quando ele não está expandido. Ele fica só o ícone. Vai ficar com o fundinho. Tá? Se eu expandir. E vier. Ó. Ele mudou aqui. O texto. E. O nosso ícone. Agora vamos lá no ícone. Colocar a mesma. A mesma. Condicional. Quando o ícone sofreu. O ícone não. Quando. O grupo. Tem que ser esse grupo. Grupo. Vou botar assim. Grupo dashboard. Quando esse grupo. Quando o grupo. Dashboard. Sofreu o hover. E o menu slide. For expandir. For sim. Quando ele. Tiver expandido. A gente vai. Agora a gente precisa alterar aqui. Ó. Background color. Branco. E a gente não precisa nem botar o background. Porque o background do grupo. Já vai estar branco. Então vou alterar aqui só. A cor do ícone. Botar esse azul aqui. Beleza. Ó. Botou aqui. Expandiu. Veja que ele ficou. Tá vendo? Aqui tem uma transição nesse texto. Tá? Vamos ver aqui. Essa transição desse texto. Acho que eu coloquei uma transição aqui. Tem ó. Fonte color. Vamos retirar essa transição. Vê aqui. Ó. Bacana, né? Se eu vier. Se eu vier só nele aqui. Ele só vai ficar assim. Beleza. Então vamos lá agora. Agora a gente já pode duplicar aqui. Vou sair duplicando aqui alguns. Pra gente. Criar os outros grupos, né? Eu vou retirar aqui esse. Colocar só 10. De distância aqui, tá? E aqui. Eu vou colocar assim. Usuários. Eu vou vir no grupo. Traz esse texto aqui pra. Usuários. Ah, nesse outro aqui. Eu vou colocar. Chat. Nesse outro. Eu vou colocar. Configurações. Configurações. Eu vejo que ele não coube aqui, né? Vamos aumentar aqui um pouco. 250. 360. Essas configurações não coubem. Vamos botar o tamanho do texto aqui, tá? Agora coube. Isso aqui a gente ajusta no grupo também, tá? Você pode ajustar no tamanho do grupo aqui. Beleza. Vamos procurar aqui um ícone bacana. Gear. Gear. Tem aqui. Opa, tem que ser outline, né galera? É isso aqui. A gente tá seguindo o padrão outline aqui, então, continua outline. E, aqui agora eu vou colocar um... Logout. E sair. Não tem outline. Tem que ser esse mesmo. Vamos vir aqui. Alterar o texto para... Isso aí. Vamos ver esse menu, como é que ele tá ficando. Ó, já ficou bem bacana, hein galera? Ó. Ó que massa. Opa, o texto ficou... Quase sumiu o texto ali. O que foi? Bacana, bacana. Muito bonito, galera. Muito bonito mesmo. Vamos... Falta alguma coisa aqui. Acho que é basicamente isso, né? A gente já fez todas as interações. Ficou bem fluido aqui o nosso menu. Se vocês têm uma ideia de menu aí que vocês não conseguiram fazer. Me manda aqui. Me manda e... Deixa aí nos comentários, tá? Se você tem alguma ideia nova de algum menu que você deseja fazer e não conseguiu, me manda que eu vou tentar fazer e trazer para você aqui, tá? E todas as ideias também de elementos, de coisas que tiver, deixa aí nos comentários. Me fala que eu quero ouvir de vocês o que é que vocês querem aprender. Que eu venho e trago aqui para... Às vezes eu faço aqui no canal e trago para vocês, tá? Lembrando, se você caiu aqui no canal de bobeira, já se inscreve aí, tá? Porque toda semana eu trago um mínimo e dois vídeos para você aprender a desenvolver aplicações web sem digitar nenhuma linha de código, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.